Música Gente, boa tarde. Como eu falei que faria esse vídeo, eu estou aqui fazendo pra dar o meu posicionamento sobre a situação e explicar algumas coisas pra vocês. A primeira coisa que eu quero explicar, né, falar sobre, é o vídeo que ele postou, tá? É, primeiro, sobre a mentira que é aquele vídeo que até amanhã de ontem ele não estava feliz com essa situação, né, com essa gravidez e que subitamente, assim, ele passou a ficar feliz. É, e a segunda coisa que ele falou que recentemente havia ficado comigo e eu engravidei por que ele estava passando por momentos difíceis no casamento. Mentira! Marlos e eu ficamos desde 2017, setembro de 2017, quando ele tinha cinco meses. É, algo momentâneo recentemente, tá? É algo que vem já há quase três anos. E aí passou 2018, no final de 2018 eu contei tudo a ela, porque ele fez uma coisa que pra mim naquele momento era imperdoável e eu estava muito chateada com ele, né, com o que ele estava fazendo e fui lá e contei. Beleza, passou dezembro, passou janeiro, fevereiro, quando foi em março a gente voltou a conversar. E aí passou março, abril, quando foi em maio ele me chamou pra Iaracaju, porque ela não iria estar lá, ele iria passar os três dias sozinho e queria que eu fosse pra lá, que ele queria conversar comigo, que ele queria me contar algumas coisas sobre o casamento dele. Eu fui, ele contou, me mostrou conversas. E daí eu disse, poxa, com o disco, com o que ele está me contando, eu vou dar esse voto de confiança. Dei o voto de confiança, a gente voltou a se relacionar novamente, né? Eu não iria mais estar no meio disso, porque eu quis acreditar que existia só eu, né? Que ele estava tentando se esforçar e que, pra ser alguém melhor, uma pessoa melhor, e que o que ele falava pra mim era verdade, né, sobre os sentimentos, como eu postei mensagens aí pra vocês verem, ele dizendo que me amava, que eu disse assim, até num diálogo, é, vai falar com a sua mulher. Ele, não, a minha mulher é você, que não sei o quê. Sobre os sentimentos dele, em relação a mim, eu passei a acreditar, porque ele passou a se abrir com outras pessoas, não só comigo, né, sobre o que sentia comigo. Outras pessoas estavam cientes disso, pessoas da família também. E aí eu passei a acreditar justamente por isso, porque não era algo que ele falava só pra mim. E aí eu dei esse voto de confiança e fui levando. Quando ela descobriu, é, eu, e me contou que não existia só eu, existia outros, que ele se, que ele conversava, muita coisa mesmo. E eu tava começando a pensar em certas possibilidades, porque eu não tava aguentando essa pressão. E aí eu conversei com a minha família, né, abri o jogo pra minha família e recebi todo o apoio do mundo, não só da minha família, né, mas já da família dele, de amigos, tanta gente me apoiando, tanta gente me abraçando, que eu passei a ter força, né. E aí eu tive que bloquear ele em algumas situações pra não ter que estar recebendo certos tipos de mensagem. Então, eu só tô explicando isso aqui a vocês, porque eu tô muito cansada de ficar calada, né. Eu não vou passar pelo que eu passei na gravidez de oito, né, não vou me submeter a passar nessa. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu acho muito desnecessário eu ter que estar vindo aqui me expor dessa forma, mas eu não vou me calar, né, não mais. A partir de hoje, tudo que acontecer, de ruim, né, que se vier a acontecer, eu vou estar aqui postando com o diálogo com todo o amor do mundo. E isso não vai mais me afetar, tá. Ontem eu estava muito chateada, com muita raiva, mas hoje eu tô mais calma, hoje eu tô melhor. Recebi muito apoio, agradeço a todo mundo que mandou mensagem e que ainda está mandando, que se preocupou, que perguntou como eu estou. E é isso, eu estou bem, né, mais tranquila. E precisava falar isso aqui pra vocês, né, eu não fui um casinho qualquer, como ele ensinou numa entrevista quando eu estava grávida do Heitor, e agora eu também não fui um casinho qualquer, tá. Me submeti, errei, me submeter a passar por isso, né, por esse papel. Infelizmente, por algum motivo ainda ter algum certo sentimento, né, eu tinha. E me permiti por ele ser pai do meu filho, por nunca ter perdido esse vínculo com ele. E eu espero que vocês entendam esse meu pronunciamento, não é por raiva, não é por ódio, não é por vingança, é só porque... Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilha se gostou e, claro, não esquece, hein, aqui sempre sai primeiro. E aí E aí E aí E aí E aí